Olá, sejam bem-vindos ao canal Plantar no Japão. Meu nome é Mari Riga. Todos nós já conhecemos os benefícios para a saúde da Oropronobis, mas vocês sabiam que essa planta traz benefícios para a saúde da pele, dos olhos e dos cabelos também? Um estudo realizado pela Universidade de Juiz de Fora, indicou que a Oropronobis pode ser altamente eficaz no tratamento de doenças da pele. Essa planta apresenta potentes e interessantes propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Apresenta uma boa quantidade de vitamina A, retinol, que é importante para a hidratação da pele e dos cabelos. Além disso, o retinol também é importante para a saúde ocular, prevenindo problemas de visão. Se você já consumiu a Oropronobis, você sabe que na hora do preparo, ela solta uma consistência babenta bem semelhante à do quiabo. Você pode utilizar dessa consistência para o tratamento da pele e para cicatrizar alguma ferida, caso você tenha. por exemplo, queimaduras, picadas de inseto, cortes. Se você tem alguma dessas feridas, você pode utilizar a consistência da seiva da Oropronobis para cicatrização desse ferimento. Como você pode fazer? Você pode pegar um pouco das folhas, bate no liquidificador com uma quantidade mínima de água filtrada ou fervida, e aquele sumo que ele vai soltar, você passa no ferimento. Você pode também, à noite, antes de dormir, passar essa consistência no seu rosto, na sua pele, como se fosse um creme. Deixa ali agindo por uns 15 minutos. Lava normalmente. Fica a dica. Muito obrigada por ter assistido. Até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.